Entrei na sala E eu mortinho por cantar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Pele morena, vossura no olhar Fiz-te um convite, levei-te para dançar Olhei para ti, senti o teu desejo Feiticeira, nos meus sentidos acende emoções Fica a minha beira, quero te envolver num mar de ilusões Tu, meu doce, fonte de mel e meu tesouro Que o universo trouxe, para me banhar na luz do ouro La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Feiticeira Minha deusa, diamante de luz Que me liberta, toma o que me seduz Arca o respiro na conta certa Aioé no roça-roça, aioé no esfrega-esfrega Aioé por causa dela, aioé perco a cabeça Aioé no roça-roça, aioé no esfrega-esfrega Aioé por causa dela, aioé perco a cabeça Aioé no roça-roça, aioé no esfrega-esfrega Aioé por causa dela, aioé perco a cabeça Aioé no roça-roça, aioé no esfrega-esfrega Aioé por causa dela, aioé perco a cabeça Oh Senhor Padre, diga-me lá, se há fruta boa por todo lado Tchau.